Olá turminha do Educar em Casa, tudo bom? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estou aqui hoje para nossa segunda aula de português da segunda unidade. Vamos ver? Hoje o nosso texto é uma crônica, de gramática nós vamos ver as conjugações dos verbos e de ortografia vamos ver palavra com Isa, Isa, Isa com Z e Isa com S. Vamos ver. Bom, como falei, o nosso texto de hoje é uma crônica e o título é Continho. Acompanhe a leitura. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco, na sua alheira donada de meio-dia. Sua alheira quer dizer uma hora muito quente. Ele estava sentado na poeira do caminho imaginando bobagem quando passou um gordo vigário, que é padre, a cavalo. Você aí menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como você se chama? Eu não me chamo não, os outros a que me chamam de Zé. Esse é um texto bem curtinho, né? De Paulo Mendes Campos, tirado do livro Para Gostar de Ler Crônicas de Drummond de Andrade. Como vocês podem ver, a crônica é um texto curto e elas costumam contar histórias que podem acontecer no dia a dia. Não quer dizer que aquela história contada ali foi realmente verdade, mas ela é baseada no que pode acontecer com você, comigo ou com qualquer outra pessoa no nosso dia a dia. Normalmente, a gente encontra essas crônicas em jornais. Pode ser encontrado também em livros como esse, de onde a gente tirou esse aqui, essa daqui. Essa crônica aqui, ela tem um caráter cômico, por quê? Porque o menino, o Zé, ele não entende as perguntas do vigário, como qualquer outra pessoa entenderia, por quê? Embora a estrada não dê em lugar nenhum, e eu não me chamo, a gente costuma perguntar, né? Como você se chama? Onde vai dar essa estrada? Não é o sentido literal, mas todo mundo compreende. Então, o engraçado é que o Zé, ele não entende, e responde tudo ao pé da letra, como realmente ele entende. E outra coisa, é que essa crônica, ela traz uma mistura, assim, com os contos de fadas, porque ela começa assim, era uma vez. Nós sabemos que era uma vez é um começo para contos de fadas, não para outros textos, mas esse daqui tem essa jogada, essa mistura da crônica com o conto. Vamos lá. Então, para trabalhar um pouco esse texto, vamos ver algumas perguntinhas. Duma figa é uma expressão de desagrado. Se ela fosse retirada da frase engraçadinho duma figa, o sentido da frase mudaria? E por quê? Me responda aí o que vocês acham, e a gente já volta para ver. Vamos ver agora? Então, se tirasse essa expressão duma figa dessa frase aqui, ela não mudaria, porque duma figa só enfatiza a resposta mal-humorada do padre. Se não tivesse presente, ainda assim, o contexto daria a ideia de desagrado sugerida pela expressão. Porque se a gente falasse assim, engraçadinho, a outra pessoa não entende que a gente não gostou do que ela fez ou do que ela falou? Então, engraçadinho duma figa só quer reforçar que eu não gostei. Agora, dois. Faça de conta que você é o menino. Bom, vocês viram que o menino, ele não entende quando o padre pergunta as coisas. Ele entende tudo ao pé da letra, tal como é dito. Então, o que você responderia se alguém perguntasse como você tem andado? E aí, dê a resposta de vocês e a gente já volta. Bom, essa é uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma dica. Se alguém perguntasse como você tem andado, poderia responder, se fosse um menino que não entende, com as pernas. Já que ele entende ao pé da letra, eu tenho andado com as pernas, não é? Vamos lá. E agora de gramática, então, vamos ver as conjugações que o verbo tem. Temos aqui assoviar, ler e dormir. Veja que está destacado nessas três palavras, as duas últimas letras. A-R, E-R e R. Isso porque os verbos estão no infinitivo. Então, vamos ver. Os verbos terminados em A-R, E-R e R. 1. Os verbos que terminam em A-R são da primeira conjugação. Por exemplo, cantar, falar, estudar. Já os verbos que terminam em E-R, eles são da segunda conjugação. Por exemplo, comer, vender e nascer. E os verbos que são terminados em I-R são de terceira conjugação. Por exemplo, partir, fugir e subir. Então, os pronomes pessoais eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que nós já vimos, os pronomes pessoais, que são pronomes pessoais do caso reto, indicam as pessoas do verbo. Nós já falamos sobre isso na primeira aula. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Verbo da primeira conjugação, o exemplo, verbo jogar. Eu disse também na aula passada que o verbo, ele pode variar, tanto a depender da pessoa do verbo, quanto a depender do tempo. Então, temos aqui o verbo jogar no tempo presente, no passado ou pretérito, que é a mesma coisa, e no tempo futuro. Então, vejam como fica. Presente, passado e futuro. Eu jogo, eu joguei, eu jogarei. Viram como mudou a depender do tempo? Cada tempo é um pouco diferente. I da pessoa. Eu jogo, tu jogas, ele ou ela joga, nós jogamos, nós jogais. Eles e elas jogam. No passado, também muda. Eu joguei, tu jogaste, ele e ela jogou, nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. Muda também no futuro. Eu jogarei, tu jogarás, ele ou ela jogará, nós jogaremos, vós jogareis, e eles jogarão. Agora, um exemplo de verbo da segunda conjugação. Também vai mudar a depender do tempo e a depender da pessoa. Só que as terminações vão ser diferentes dos verbos de primeira conjugação. No presente, eu vivo. No passado, eu vivi. E no futuro, eu viverei. Isso vai acontecer também a depender da pessoa. Eu vivo, tu vives, ele ou ela vive, nós vivemos, vós viveis, eles ou elas vivem. No passado, eu vivi, tu viveste, ele ou ela viveu, nós vivemos, vós vivestes, eles ou elas viveram. No futuro, eu viverei, tu viverás, ele ou ela viverá, nós viveremos, e vós vivereis, eles ou elas viverão. Observe, nós vimos um exemplo de verbo da primeira conjugação, jogar. Vocês viram que estavam marcados assim, destacados os finais das palavras. O que isso quer dizer? Vou voltar aqui para a gente ver. Que todo verbo terminado em AR é de primeira conjugação. Então, todo verbo que termina com AR, ou seja, de primeira conjugação, que seja regular, vai ter as mesmas terminações. É só conservar o radical, que é o início da palavra, e mudar o final. Por exemplo, se eu troco o verbo jogar pelo verbo falar. Como vai ficar? Eu falo, eu falei, e eu falarei. A mesma coisa acontece nas outras pessoas e em outros tempos. Porque a regra é sempre a mesma, a terminação. Conserva o radical da palavra e pega essa terminação, que é comum na primeira conjugação. O mesmo vai acontecer na segunda conjugação e na terceira conjugação, que é com IR. Veja como fica o verbo partir. No presente eu parto, no passado eu partiu e no futuro partirei. Vamos ver como muda de acordo com as pessoas. Eu parto, tu partes, ele ou ela parte. Nós partimos, vós partis, eles ou elas partem. Passado. No futuro, eu partirei, tu partirás, ele ou ela partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles ou elas partirão. Então, isso aí vocês não vão gravar tudo de uma vez. Vocês precisam praticar, voltar à aula, para entender e memorizar isso aí. Com o tempo, vocês vão conseguir fazer já, de cabeça, sem precisar olhar para nada, porque vocês vão se acostumar com as palavras. Então, vamos fazer uma atividade de fixação. Complete o quadro seguindo o modelo. Bom, vocês já sabem que o verbo tem três conjugações e vários tempos. Então, vamos ver aqui. Temos um exemplo. Vindeis. Aí vocês vão colocar. O verbo é vender. Vindeis vem do verbo vender. E é da segunda conjugação, porque termina com er. Completem aí as outras e nós vamos ver. Amo, parte, sairei, escrevi-se. Façam aí rapidinho, que eu sei que vocês já estão bem espertos. E nós voltamos para ver se vocês acertaram. E aí, fizeram? Vamos ver? Vamos lá. Amo é do verbo amar. E de que conjugação é? Primeira conjugação, porque termina com ar. Parte é do verbo partir. E é da terceira conjugação, porque termina com ir. Sairei é do verbo sair. E também é da terceira conjugação, porque termina com ir. Escrever-se é do verbo escrever. E é da segunda conjugação, porque termina com er. Veja que os verbos aqui estão em pessoas diferentes. Então agora vamos trabalhar ortografia. Então vamos ver palavras com isar e isar. Ou seja, isar com z e isar com s. Observe as palavras. Realizar e pesquisar. A gente fala como se fosse tudo z. Mas uma é com z e a outra é com s. O s, então, ele no meio da palavra, entre duas vogais, ele tem esse som de z. Então vocês precisam praticar para descobrir quais as palavras que se escrevem com z ou com s. Então, o som dos verbos realizar e pesquisar é igual ou é diferente? Igual, né? E a grafia? Diferente. Como eu já falei, um é com z e a outra é com s. Uma dica. Os verbos com s são derivados de palavras com s. E os verbos com z são derivados de palavras que não têm s. Por exemplo, se a gente falar realização. Realização não tem s. Por isso, realizar é com z. Se a gente falar pesquisa. Pesquisa é com s. Por isso, pesquisar também é com s. Vamos praticar agora. Então, forme verbos usando isar com z ou isar com s. Temos aqui. Atual, preciso, análise e fiscal. Lembrem da minha dica e façam aí rapidinho. Essa está bem fácil, hein? Vamos ver agora? Atual não tem s na palavra, então se escreve o verbo com z. Atualizar. Preciso. Tem s na palavra. Então, o verbo é precisar com s. Análise. Também tem s. Então, o verbo é analisar com s. Fiscal. Não é com s ali no final. Então, fiscalizar com z. Conclusão. Nós vimos hoje uma crônica chamada contínuo. Vimos que a crônica, ela fala de coisas que acontecem no dia a dia de qualquer um. De coisas comuns, corriqueiras. E essa crônica que nós vimos, ela tem um caráter cômico, porque fala do Zé, que não entende muito bem o que o padre fala. Ele entende tudo ao pé da letra e acaba dando respostas diferentes do que o padre quer. Vimos que a crônica, ela pode ser encontrada em jornais ou em livros de crônicas e que é um texto curto. Em gramática, vimos que os verbos têm três conjugações. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em R, ER. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Vimos também que esses verbos podem variar de acordo com o tempo e da pessoa. Mas vimos também que existe uma regularidade. Os verbos, um verbo, se estiver no mesmo tempo e na mesma pessoa, ele vai ter o mesmo final. É só conservar o radical da palavra. Em ortografia, vimos palavras com ISAR, com Z, e ISAR com S. Embora o som seja o mesmo, a grafia pode ser diferente. Precisamos praticar para saber quais palavras escrever com Z ou com S. A dica que eu dei foi, palavras que têm o S, o verbo vai ser com S. Palavras que não têm o S, o verbo vai ser com Z. Então, essa foi a nossa aula de hoje, montada com base na coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa, da editora IBEP, para o quarto ano. Espero que vocês tenham entendido, aprendido e continuem estudando, hein? Tchau, tchau!